Fala, galera, beleza? Prodoutor Du aqui Ai, caralho, tenho que me ajeitar aqui na cadeira Eu tô com um vídeo Do... Ei, me perdi tudo Eu tô com um vídeo de Minecraft Evolução Ah, eu me enrolei tudo, mas vocês entenderam, beleza? E esse vídeo Eu tinha prometido que eu ia achar Uber E a floresta Então eu achei aqui uma floresta Beleza? Tava dando uma procurada, mas não achei muita coisa Só essa água aleatória aqui Eu decidi iniciar o vídeo Beleza? Mentira Mentira, não foi isso Ih, cacete Falta Eu achei a planta, véi Achei a planta Olha, isso aí é a Uber que eu tava falando Isso aqui é a Uber Beleza? Então eu vou Voltar lá na vila Ah, não Eu levei a A crafting pegou E vou fazer um negócio que usa Pra tirar a Uber Beleza Não Não é assim? Como que é? Ah, é assim Aperta aqui E tira a Uber Eu não sei se tem outro lugar Você fica procurando por tudo Embaixo da terra E essa madeira Ela dá a Uber também Tem aqui nesse trono Parece que tá vomitando Aqui não tem Então eu vou quebrar E tomara que caia uma sapling Porque a sapling Isso aqui vai ajudar muito Porque é difícil de achar Então se tem sapling E sapling Agora eu vou matar uns esqueletos Vou fazer Plantar isso aqui E fazer crescer rápido É bom de ter esse tree captator Porque cai muita sapling E finalmente eu consegui achar E eu acho que Queimar essas Ó Legal, não Eu acho que Queimar essas Não, essas Uber aqui Essas madeiras De seringueira Eu acho que dá pra Como que eu vejo O que dá pra fazer Com essas Não, não quero turpar Ah É Não é É Deixa eu procurar Sering Ok Se queimar Ela vira uma madeira normal Que bosta Barel de bebida Ah Se eu botar no extractor Ela vira borracha direto Beleza Tá Agora eu sei como que faz Essa cena Deixa eu ver Com quantos FPS Que eu tô jogando 26 FPS Meu PC Tá uma bosta Eu vou colher isso aí Depois Bom, vamos procurar mais agora Então Já que a gente sabe Que tem Essa Essa mata Essa selva aqui Essa Floresta Não sei o que eu tô falando Essa madeira aqui É aquela Spruce Que fica no bioma Onde tem neve Tomara que não caia neve aqui Porque neve é muito short Parece uma planta dessas Daquelas Mas É muito bom Eu não vou ir lá Olha o cúmulo da preguiça Isso que eu tô no jogo Imagina se fosse na vida real Né Aí Essa é foda Ah Vai dizer que só tem Uma planta aqui Aí Em toda A floresta Só tem Uma planta De borracha Ó Achei outra Não Ó lá Você viu Que Tô tomando muito dano Deixa eu comer Pra recuperar a vida Ai Meu Deus do céu Eu sou muito burro Que que eu fiz Véi E eu procurando em floresta E planície assim também Caralho Tô correndo rápido Ah não No primeiro vídeo Eu abri um Um lookblock Desses De azar Aí E deu merda Eita Caralho Caralho Lá em cima Pô Não tinha um lugar melhor Pra ficar esse negócio Não tem nada Não tem nada Agora vou quebrar Demora um pouco Pra quebrar E outra Eu acho que uma planta Ah não Caralho Ganhei muita Sep E três Ganhei bastante Vou botar o game O keep inventory Game Rule Keep Inventory Eita E agora vamos abrir Aquele lookblock Seria melhor pegar as outras Ah não Essas fronteiras não são de Só de Ah não Creeper Esse creeper é muito forte Mas é fácil de escapar dele Então não Não dá muito problema Ah mas ele tá vindo e atrasando Não Parou agora não acho Então vamos continuar andando aqui pelo meio do Ah lá a outra Bom esse vídeo eu acho que vai ser só procurando isso Vai ser um vídeo meio Sei lá Não sei se vocês vão gostar Mas então no próximo vídeo eu já vou ter minerado e já vou começar a fazer as máquinas Que era o que eu tava Já tava Já tinha começado na outra Sério Eita Cadê a Deixei a Perfection Table Ah e eu vou voltar pra vila pra Abrir essa Essa Orbi Crystal Bowie Tô cantando aqui Para de lagar Por favor Ah não tem mais aqui Eita Ficando de noite Acho que vai ser rápido pra mim voltar pra casa Onde eu tinha dormido Oh Durou por uma série Que sorte Que eu tive Bom agora eu vou Destruir elas Destruir Ah não Eu não quebrei no último Agora vai ficar assim Ó Ah vai ser rápido pra quebrar Porque são 812 Ah já tô com muita rubber Bom eu acho que eu vou me matar Sei lá Tinha lava aqui Ai que droga Como acerto É eu e foram monos aqui No parco Ai 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 esse bicho é muito chato Tem que ter armadura pra Brigar Ai carai que susto Eu levei um susto com o bicho do Minecraft Vai se fuder Ah esse presidiário Aqui também Ó Ele droga diamante Isso é bom Eu achei outra planta aqui Eu acho que essa planta Eu vou quebrar direto Ah mas sai daqui Que eu sou chato Tinha Que? Ah não Eu voltei lá na ilha Ah só porque eu destruí a cama Véi Ai que merda Bom O vídeo vai ficando por aqui Eu vou No próximo episódio eu vou pra lá Eu vou tá lá Quer dizer Na 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 vila Eu vou E eu vou usar essa orbe Não vou usar aqui porque Não Não tem sentido Usar numa ilha assim E Eu vou ir com o game mod Eu já vou falar pra vocês porque Pra que que Tá eu morri Só que eu dormi lá E eu pensei que Eu podia até quebrar a cama Só que não pode Beleza Então é isso galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Deixa seu like Comentem Compartilhem Que isso ajuda muito mesmo E Se inscreve no canal Pra quando eu postar vídeo Vocês serem os primeiros a verem Os vídeos Beleza Então Falou Falou